Olá, Raí. Oi, Afonso. Não, Afonso, não. Doutor Afonso. Doutor, por quê? O senhor é médico? Não, não. Não é médico, não. Chamar uma pessoa de doutor é uma maneira de demonstrar, assim, um respeito, Raí. Ah, entendi. Doutor Afonso. Então, agora você pode me chamar de Afonso. Mas não conta pra ninguém. Pode deixar, Afonso. Eu quis que você viesse até aqui pra agradecer pessoalmente. Você foi muito valente. Você salvou a minha vida. Você arriscou. Você podia ter levado um tiro. Você é uma criança muito valente, sabia? Claro que eu sabia. Mas eu não sou uma criança. Já sou um homem. Ah, é? Você quer conhecer a casa? Mas eu sou uma boa. Oi. É uma boa. É uma boa. Vamos lá. Não, clube não. Essa é a minha casa. Eu moro aqui. Você mora aqui sozinho? É, sozinho. E não é chato ficar sozinho num casão grande assim? Bom, não é casão, é casarão. Mas a gente acaba acostumando. Você não quer ficar triste? Triste? Fico, fico sim. Às vezes. Como todo mundo, você não fica triste? Eu não. Ah, não. Sorte sua, né? Uma espada. Não é uma espada. Isso é um florete. Posso pegar? Pode, pode pegar. Vamos. Não, não. Assim. Florete, mas maneja-se assim. Essa é a perna da frente dobrada, a outra esticada e a mão assim. Tuxê. A perna da frente dobrada, a perna dobrada, esticada e isso. Isso. Tuxê. Tuxê. Amém. Fá com durava, se foi o dia, te lembra? Claro. Não, não, para. E foi, amor? Ai, meu amor, desculpa, Caí, que eu tô com a cabeça noutro lugar. Não consigo parar de pensar naquele diabo daquele garoto lá na casa do Afonso. Olha, Bárbara, você mesma disse que a mulher tá voltando pra Maranhão com a criança. Pois é, mas e se eu não voltar? E se o Afonso se apega a esse garoto? Aquele velho, preconceituoso do jeito que ele é.